Olá, pessoal, já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. E eu já vou pedindo que você se inscreva em nosso canal, por favor, é muito importante, não se esqueça. No programa de hoje nós vamos analisar o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro pela Polícia Federal. A instituição está com muito cuidado ao tratar do assunto dado ao que pode representar para o povo brasileiro. Parlamentares têm muita pressa para a votação da reforma tributária. A sucessão de Arthur Lira depende da aprovação dessa proposta. E senadores estão indignados com a falta de ação do presidente Rodrigo Pacheco do Senado para conter os avanços. do Poder Judiciário. São os principais assuntos do nosso programa de hoje, que está começando agora. Acompanhe com a gente. A Polícia Federal decidiu indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro e auxiliares dele por falsificação de certificados de vacinas da Covid-19 e também vendas ilegais de joias presenteadas por autoridades internacionais. Nas duas investigações, a PF acredita ter provas robustas para incriminar o ex-presidente e os ex-assessores dele, incluindo o então secretário de comunicação e também advogado O relatório da polícia foi concluído nesta quinta-feira e deverá ser enviado para o Ministério Público Federal, que, por sua vez, vai avaliar as provas e decidir se manda o caso para o STF. Em relação às vacinas, segundo a PF, as inserções falsas aconteceram entre novembro de 2021 e dezembro de 2022 e tiveram como consequência a alteração da verdade. Com isso, os investigados puderam emitir os respectivos certificados de vacinação e utilizá-los para burlar as restrições sanitárias vigentes impostas pelos poderes públicos do Brasil e dos Estados Unidos, que visavam impedir a propagação da pandemia. Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal no caso das vacinas em março deste ano. Essa não é a primeira vez. No mês seguinte, a PGR defendeu que a corporação realizasse mais investigações após analisar o relatório policial. E o resultado é esse, de hoje, que a polícia chegou quinta-feira. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também está sendo indiciado, junto com o pai dele, o general quatro estrelas Mauro de Lourenacid. O tenente-coronel fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e contou o que sabia. Apesar dos pedidos de indiciamento, a Polícia Federal não vai requerer a prisão preventiva de Bolsonaro ou dos demais indiciados. Agora veja a situação. Em nenhum dos casos citados, Bolsonaro aparece como mandante. Absolutamente nada. Tanto em um quanto em outro processo. São apenas indícios ou suposições por ele ser o chefe dos envolvidos e denunciados. Vamos trazer o caso para os governantes atuais. Quando o presidente Lula foi condenado pelo sítio de Atibaia, lembra? Ou pelo Triplex de Santos. Ele mesmo disse que não havia nada no nome dele. Embora as evidências e as delações premiadas das empreiteiras atestavam o pagamento de obras nos dois endereços como forma de pagamento de propinas. Você lembra que em uma dessas delações, o ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, Antônio Palocci, disse que foi no segundo mandato que Lula garantiu a aposentadoria dele com as propinas das empreiteiras investigadas na Lava Jato? E o que o presidente e os aliados dele alegaram? Que as provas eram políticas, não eram consistentes, porque não apresentavam nenhuma assinatura dele, uma gravação sequer, ordenando tais irregularidades, nada, nenhum vídeo, absolutamente nada. Mas mesmo assim ele foi condenado. Uma condenação que foi cancelada depois por erro de CEP. Mas as autoridades diziam que as provas eram robustas. E até hoje, os integrantes do PT e o próprio presidente dizem que foram injustiçados. Como é que saem agora por aí, hoje, acusando o ex-presidente em situação semelhante que o deles viveu e eles combateram, entendeu? Mas voltando ao que interessa, Bolsonaro não tinha controle sobre as ações de seus subordinados. Muitas vezes acontece o chamado puxa-saquismo, chupamedias, como se diz em espanhol, e outras formas de se mostrar eficiente e importante para determinados postos de trabalho. Isso não quer dizer que o chefe tenha conhecimento ou que seja responsável pelos atos de seus comandados. Há uma distância muito grande, enorme, entre esses dois polos. Quer dizer que, no caso do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, se ele for condenado por irregularidades cometidas no governo atual, o presidente do Executivo também tem de ser responsabilizado. Um outro exemplo. A polícia militar descobriu e apreendeu 30 quilos de cocaína que estavam sendo transportados para o aeroporto de Guarulhos dentro de um carro oficial da Receita Federal, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, ligado à área econômica do governo. O ministro Fernando Haddad está sendo cogitado a dar esclarecimentos no Congresso Nacional sobre esse crime grave. No caso específico, o ministro poderá ser responsabilizado pelos atos de um subordinado, mesmo que esteja longe? Não faz diferença à distância. Talvez quanto mais perto, pior. Existem aqueles funcionários que querem apenas aparecer, achando que seus atos podem representar algum benefício extra para seus patrões e acabam fazendo coisas erradas, achando que estão acertando. Mas daí, acusar um ex-presidente de conhecimento e participação já é muita coisa. Ainda mais em se tratando de um ex-presidente com um nível de popularidade que se encontra ainda maior do que quando ele ocupava oficialmente o Palácio do Planalto. Ainda tem a questão de que não há lei para punir um presidente de se desfazer de um presente que ganhou no exercício da presidência. Não há absolutamente nenhuma lei que trata disso. O que há é uma resolução do Tribunal de Contas da União que não tem força de lei. Não pode ter. O TCU é um órgão, não é um órgão legislador, é um órgão fiscalizador. No caso dos cartões de vacina, as provas são inconsistentes por não haver nenhum envolvimento direto do ex-presidente. Não há. Então, o que leva a concluir que o processo tenha cunho político? E, se for isso mesmo, será um tremendo tiro no pé, principalmente em período eleitoral. Basta ver o que aconteceu com Bolsonaro quando ele visitou, recentemente, essa semana, Paralpebas, no interior do Pará. A multidão continua forte, caminhando ao lado dele ou atrás dele. E mais, a justiça não tem moral para mandar prender um homem íntegro, até agora, por adulteração em cartão de vacinas feita por um delator, ainda mais depois de mandar anular todos os crimes cometidos e confessados, por exemplo, por Marcelo Odebrecht. E ainda permitir a volta de criminosos confessos para trabalhar em licitações do governo, como na refinaria de Abreu e Lima. É um problema muito sério, uma batata quentíssima para a PGR, a Procuradoria-Geral da República, manter nas mãos. O indiciamento de Jair Bolsonaro deverá seguir para o Procurador-Geral no início da próxima semana e ele terá de decidir se envia ao STF ou não ou se manda arquivar o caso por inconsistência das provas. Aliás, esse deverá ser o melhor caminho, caso contrário, a faca terá de cortar pelos dois gumes. É ou não é? E aí, como vai ficar a situação? O presidente Lula e a Dilma, quando saíram da presidência, levaram containers de presentes. Esse negócio de indiciamento é coisa que já deveria ter sido encerrada há muito tempo. Mas vamos acompanhar como a PGR vai lidar com esse tremendo abacaxi. E agora aquele recado rápido sobre saúde sexual que é muito importante. Se liga aí no que vai falar a Tatá. E para falar mais sobre saúde sexual, olha só quem está voltando, é a Tatá Onofre. Seja muito bem-vinda, Tatá. Fale! Que prazer falar com você, Paulo, e com a sua audiência. Eu quero um minutinho da sua atenção, porque o relacionamento íntimo é algo muito importante no nosso dia a dia. A gente tem mil e uma tarefas, mas é importante a gente se cuidar. Porque hoje em dia existe tratamento para tudo. Mas esse recado é principalmente para os homens. Eu quero falar com você, homem. Você foi criado para nunca falhar, para ser o pilar da sua casa. Mas a verdade é que você trabalha horas em pé, horas dirigindo, aquele cansaço na semana, entre outros problemas que vão diminuindo sim a sua potência. Tem hora que por conta de anos de relacionamento esfria mesmo. E aí que entra o tratamento do Max Viril. E eu vou explicar para você, porque são dois. O Max Viril Premium e o Max Viril 40+. Esse aqui é o maior estimulante energético natural. Meu amigo, uma cápsula inteligente com todas as recomendações médicas que o homem precisa. Então ele vai destravar o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Às vezes você acha que não precisa, mas depois de Max Viril você vai perceber a diferença. ele aumenta a sua potência em 10 vezes mais. Vai tratar o problema de ejaculação precoce. Você que é mais novo, você vai tomar o Premium. Ele adua num neurotransmissor para diminuir a ansiedade. Então você consegue ter o controle da ejaculação. Ele tira a hipersensibilidade. Além disso, melhora o fluxo sanguíneo, fortalece a musculatura. Eu até brinco falando que é a academia do melhor amigo. E o principal é uma cápsula que tem nanotecnologia 100% absorvível e o resultado é garantido. Tem laudo de eficácia e não atrapalha a sua medicação. Então você que é homem, não perca tempo se preocupando com tantas coisas. O Max Viril é um tratamento com selo de garantia. Você vai perceber a diferença já na primeira semana de uso. Olha que tratamento incrível, Paulo! Agora, como é que toma esse Max Viril? Tanto um quanto o outro, Tata? São duas cápsulas por dia? Isso, exatamente! Você vai tomar de uma a duas cápsulas a cada três dias. Esse aqui é o Max Viril Premium, que é esse aqui para você que tem 20, 30 anos e esse aqui para você que tem 40 a mais. E aí eu te explico depois a diferença. Mas são duas cápsulas a cada três dias. Ele é tão forte, tão concentrado que isso é o suficiente para ativar o máximo de potência como o homem nunca viu, Paulo. E tem alguma contraindicação? Porque se ele é tão potente assim, está tudo certo? Qualquer um pode tomar? Pode, pode sim! A partir dos 20, 30 anos você toma o Premium e os 40 a mais, olha isso aqui que lindíssimo, você vai tomar a partir dos 40, principalmente por quê? Porque você tem muito estresse, muitas responsabilidades, você que é diabético, presta atenção! Qualquer problema circulatório mínimo que impacte na sua potência vai diminuir o seu desejo. Às vezes esse é o motivo de você sentir essa sensação de pernas pesadas, tanto cansaço crônico. Então, o nosso Max Viril Premium 40 a mais, ele vai trazer uma explosão de vitalidade. Você volta a jogar aquela bola com os amigos, volta na academia, vai ter aquele tempo de qualidade com a sua esposa, ele diminui o período refratário do homem, que é o quê? Você jogou o primeiro tempo e aí o homem precisa de um tempo para se organizar. E aí o nosso Max Viril, ele vai diminuir esse período. Então, o próximo jogo aí, o segundo tempo, você consegue se preparar mais rapidamente. E o principal, além dele fortalecer essa musculatura, trazer essa explosão de vitalidade, não tem contraindicação, não atrapalha a sua medicação, nem a medicação tira o efeito. Então, você que é telespectador, tira um print aqui, você vai ligar agora 0800-323-0090. Tira um print aqui da tela. Você que é esposa, liga também, vale a pena. Você precisa cuidar do relacionamento, senão tem hora que cai na rotina, a gente pula as preliminares, já não tem mais aquele tempo de casal, a briga vai tomando mais espaço. Então, você que é esposa, pode ligar. Você que é homem, não seja tímido. O atendimento é personalizado e o mais legal, a caixinha do nosso Max Viril Power 40 é uma caixinha sigilosa, Paulo. Olha que legal, isso aí é novidade, o tempo de recuperação que diminui, isso é muito bom. E tem promoção, Tatá? Olha só o que eu preparei, viu? Hoje eu vou fazer algo bem especial, então prepara o telefone antes do pessoal ligar e aqui puxar minha orelha, porque o presente separado é esse aqui, olha que lindíssimo. Olha só, é um kit de churrasco personalizado, olha que coisa linda. Se tem uma coisa que deixa qualquer homem feliz, é o dia a dia ali, íntimo em dia e mais um churrasco, não tem nada melhor. E esse aqui é presente para os 150 primeiros, fizeram sim, mas eu vou aumentar mais 50 kits. Você tem desconto pela metade do nosso Max Viril, recebe em casa essa caixinha sigilosa, só que eu vou fazer algo especial. Eu sei que tem muita mulher acompanhando, a mulher que cuida dos filhos, do marido, cuida de tudo, então você vai ligar também e vai zelar pelo seu relacionamento. E eu vou fazer assim, pode escolher o seu presente, tem o kit de churrasco personalizado e tem esse aqui, esse kit de massagem facial. Esse aqui, toda mulherada ama, toda mulherada quer, que ajuda no contorno do rosto, Paulo. Então pode escolher, tem presente para ela, tem presente para ele, mas tem que ligar agora. Max Viril, o maior estimulante do Brasil, Paulo. Tá certo, Tatá, muito obrigado e volte sempre. Até a próxima. Obrigada, meu amigo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Você viu que na semana passada o STF fez referência ao movimento do Congresso Nacional que analisa um projeto de lei para anistiar condenados, visando principalmente os que foram prejudicados naquele episódio do dia 8 de janeiro. Tem senhorinha de 78 anos de idade que nunca fez mal a ninguém e que está pegando 17 anos de reclusão. mas com relação à anistia, o STF disse que quem vai decidir é o Supremo e mais ninguém. Ou seja, a Constituição existe e quem interpreta ela são os ministros da Corte. Pois isso tem causado muito desconforto entre os parlamentares, tanto deputados como senadores, que estão indignados com os absurdos atropelos do Judiciário em pautas importantes e polêmicas como foi o caso das drogas e do aborto. O senador Isalcir Lucas, do PL do Distrito Federal, falou com exclusividade para o Mundial Telenotícias e reclamou da falta de atitudes do presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco, que deveria ter um papel mais duro para evitar o esfalecimento, o esfacelamento do Congresso Nacional frente o Poder Judiciário. Veja o que ele disse. É um prazer participar do canal Mundial de Telenotícias, falando sobre a questão da independência do poder aqui do Senado Federal. De fato, o Poder Judiciário e também o Poder Executivo têm participado, têm avançado nas prerrogativas do Legislativo. No Judiciário, nós temos várias decisões com relação à droga, com relação à resolução do Conselho Federal de Medicina sobre o aborto, sobre políticas públicas que o STF agora também está discutindo, comentando, políticas públicas que não é papel dele. E o que falta na prática realmente é uma posição mais firme do presidente do Congresso Nacional. porque, na medida em que ele não toma nenhuma posição mais radical, eles vão avançando. Então, nós tivemos diversos debates sobre a questão das decisões monocráticas. Aprovamos aqui no Senado, falta aprovar na Câmara, mas precisa ter uma articulação entre o presidente do Senado e o da Câmara para que isso seja aprovado o mais rápido possível. Não dá para você admitir um ministro com a canetada individualmente caçar, por exemplo, o governador. o caçar um deputado. Então, temos que avançar e aprovar o fim das decisões monocráticas. Segundo, nós aprovamos aqui a criminalização do porte e da posse de drogas. E mesmo com todo esse debate, mesmo aprovando o Senado, o Supremo volta a discutir essa matéria e descriminaliza e, inclusive, estabelece 40 gramas como medida admitida. na medida que você define 40 gramas, os traficantes vão usar como parâmetro as 40 gramas. Então, é inadmissível o Supremo Tribunal Federal interferir em ações que são exclusivamente competência do Legislativo. O senador também falou do suposto alinhamento que existe hoje entre o Executivo e o Judiciário. Para ele, isso prejudica demais as ações do Legislativo. Veja. nós aprovamos aqui, inclusive, recentemente, a desoneração da Folha, o PERSI, que é um programa especial das empresas de eventos que foram as primeiras a entrar em crise do Covid e depois as últimas a saírem. Aprovamos aqui. O governo, depois, no recesso, manda uma medida provisória tratando o mesmo assunto e o presidente aqui não devolve. deveria ter devolvido imediatamente, não devolveu. E aí causou até hoje essa confusão. Inclusive, aquilo que nós acordamos, agora o Executivo entra no Supremo questionando. Então, há uma ligação muito forte hoje entre o Executivo e o Judiciário. E nós aqui estamos dependendo do presidente para que realmente a gente possa demonstrar a nossa autonomia com relação à legislação, à fiscalização, a definição de políticas públicas. O senador Izalci comentou também o problema de ter um presidente do Congresso Nacional como o senhor Rodrigo Pacheco sem firmeza alguma na liderança do Legislativo. Para ele, enquanto Rodrigo Pacheco estiver no comando da Casa, será difícil demais até mesmo para provocar um impeachment, para impeachment algum ministro do STF. Veja. evidente que hoje a gente não tem a maioria no Senado. Qualquer posição mais radical, mesmo se o presidente colocar em pauta um impeachment de algum ministro, a gente tem dificuldade de aprovação. Então, o que precisamos é trabalhar para que tenhamos senadores independentes para que a gente possa reagir a tudo isso que está acontecendo no Brasil, com relação ao Judiciário e também com relação ao Executivo. Então, só depende do presidente, do Senado se posicionar mais firme e as lideranças também dos partidos, que hoje, infelizmente, nós ainda temos muitos senadores que ainda não têm essa autonomia, essa independência e que sofrem pressão a todo momento do próprio Judiciário com relação às matérias que são votadas aqui. Muito bem, hoje com a gente o professor Marcos Pisolato. Olá, Pisolato, seja muito bem-vindo novamente. O que você achou dessas falas aí do senador Isalci Lucas? Olá, Paulo, meus cumprimentos, como sempre, em nossa audiência. Eu concordo plenamente com o Isalci. Tudo bem, ele está falando de uma postura política, ele está vendo por dentro do Senado, mas eu já falo, já falei no teu programa, inclusive, algumas vezes, nós não temos mais três poderes no Brasil. O senador falou, existe um alinhamento entre o Executivo e o Judiciário que faz desaparecer essa ideia desses dois poderes. O nosso legislativo parece aquele sino dos ventos, de vez em quando o vento sopra, eles fazem um barulhinho, mas não tem nenhuma utilidade enquanto legislativo. Nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal que age a seu bel prazer, ele acredita realmente que independência do poder significa incidência sobre os outros poderes, é uma confusão básica de curso de direito, independência significa que você toma as decisões dentro de um campo de atuação, nesse caso, o Judiciário. Não é dever do Judiciário interpretar lei criando leis como é o caso da liberação das 40 gramas, que o senador falou muito bem. A gente sabe que qualquer pequeno laranja do tráfico, 40 gramas dá para fazer algum dinheiro. A gente faz um cálculo estimado que dependendo do tipo e da quantidade de droga colocada, você pode transportar consigo e até 150, 200 baseados com 40 gramas de maconha. Nenhum laranja carrega isso no bolso, ou seja, vai ficar muito difícil para a polícia identificar. E uma decisão tomada dentro do Judiciário que atropela o Legislativo. Veja, Paulo, toda a questão política, especialmente o Brasil, o Brasil tem sendo um laboratório para isso. A gente pode aprender muito com a situação, com o regime de exceção que a gente vive. Eu já falo há algum tempo, não é uma questão de percepção pessoal, é só a gente abrir o jornal e ver. O Brasil vive um regime de exceção. O nosso Judiciário possui um escalímetro, ele usa uma escala bastante flexível quando o espectro é à esquerda e uma escala bastante rígida e distorcida, míope, quando o espectro é à direita. Fica imputando o crime onde não há, julgamento em coletivo, não tem individualização de pena, completamente desumanitário, nós somos capazes de soltar presos na saidinha, dizemos que isso é para o bem da família e mantemos arrimos de família presos, aposentados, presos, senhorinhas com 78 anos presos, culpadas de crimes de vandalismo, se é que ousar, que não houve nenhuma transparência nesses processos, uma certa celeridade, a gente pode comparar inclusive com o caso do 6 de janeiro nos Estados Unidos, o processo continua rolando lá e só agora começou a chegar na Suprema Corte, afinal de contas nenhum dos supostos criminosos do 8 de janeiro no Brasil tinham um foro privilegiado para serem julgados diretamente pelo STF, ali a gente enxergou o escalímetro, criar um crime contra as instituições para poder ser julgado nesse particular pelo nosso judiciário, eu vejo bem claramente, nós temos um poder judiciário, inclusive um poder executivo principal, aquele que ocupa o Planalto, com uma mentalidade bastante até infantil em alguns pontos, é só ver alguns discursos do nosso presidente que não consegue entender sequer de economia, e temos uma mentalidade extremamente egocêntrica que acha realmente que independência significa soberania da sua própria vontade, porque a gente não vê esses ministros supremos tomando decisões baseadas na Constituição, baseadas na própria vontade, na própria ideologia, o que caracteriza claramente o regime de exceção, onde você busca perseguir todos aqueles que pensam diferente de você. Eu, com relação àquele caso que você estava narrando, Paulo, do presidente Bolsonaro, eu até tenho medo do que possa acontecer, que ultrapasse a PGR, acabe chegando na Suprema Corte, isso acabe terminando com uma condenação. Eu não sei como que a sociedade brasileira reagiria a isso, porque esse é um cenário que a gente tem que começar a pensar. a eliminação de qualquer possibilidade de concorrência. O presidente Lula afirmou essa semana que o Jair Bolsonaro jamais será presidente novamente, o que mostra, claro, esse alinhamento com o nosso judiciário, o que fere o princípio dos três poderes. Em resumo, Paulo, nós somos uma sociedade bastante desordenada em termos de estrutura política, a gente não enxerga mais, nem mesmo os analistas da chamada esquerda são capazes de olhar para o Brasil e dizer que os poderes estão ordenados, são independentes, são autônomos e se autofiscalizam, que foi uma das falas do Exalci. Nós não vemos o Senado agindo como contrapeso. Os crimes que o nosso judiciário está cometendo, crimes inclusive humanitários, o nosso ministro dos direitos civis e humanos não vai fazer nada, porque é obviamente partidário, quem deveria fiscalizar não está fiscalizando. O judiciário que deveria seguir a lei está inventando leis. Então, claramente, na minha percepção, a gente vive, de fato, um regime de exceção. Agora tem uma coisinha aí para a gente encerrar esse assunto e passar para o próximo. Por que as pessoas não estão falando, nós não estamos falando, não quer dizer que a coisa está parada nos Estados Unidos. E é comum, na cabeça do brasileiro, esquecer as coisas que estão acontecendo. Só que lá fora não está assim, não. A coisa está rodando. E pelo presidente Lula dizer o que disse essa semana representa, sim, pelo menos é o que dá a impressão de que está havendo realmente esse alinhamento com outro poder. Ou seja, estão trocando informações, dá essa impressão que alguém tem informação privilegiada em determinado momento. Só que tudo isso pode mudar, né? Porque nós já vimos ontem o Joe Biden dando declarações para os seus assessores mais próximos, pelo menos foi divulgado pelo The New York Times, um prestigioso jornal de Nova York, de grande circulação nos Estados Unidos, que ele vai abandonar a corrida pela reeleição. Então, consequentemente, no lugar dele deve entrar Kamala Harris, que não vai ter condições nenhuma de fazer frente a Donald Trump. Então, quer dizer, a realidade pode mudar muito, muito, até o final desse ano. como é que você vê essa situação? Essa semana tem uma entrevista, inclusive, pelo menos é para rolar a entrevista na NBC com o Biden, né? Dizem que é para tentar recuperar a imagem do debate, que foi horrível, demonstrou claramente que ele tem problemas de saúde mental. Eu suponho até que seja alguma coisa relacionada a Parkinson ou coisa parecida, porque ficou muito claro que ele não tem a menor condição de governar a maior potência bélica e econômica do mundo ocidental. A gente não pode confiar, mesmo a gente olhando de fora, como confiar naquele sujeito para ser o representante da maior, o líder da maior nação bélica e econômica do mundo. Então, claramente, não tem condições. Quem sabe, nos próximos dias, a gente veja mesmo uma renúncia à candidatura. E como você falou, Paulo, é muito rápido, porque as eleições aí são em 5 de novembro, as eleições na França estão acontecendo, na Inglaterra estão acontecendo, as mudanças podem vir a ser muito rápidas, e o Brasil pode vir a sentir economicamente sanções. E como a gente já falou várias vezes aqui, a nossa ajuda continua vindo de fora, os gritos de socorro estão ecoando lá fora, porque aqui a sensação de inação é muito grande. A gente vê uma OAB, uma OAB dividida entre ser partidário e ser omissa, ficar indiferente. O próprio brasileiro, a nossa audiência está nos acompanhando aqui, mas eu convivo com um público que ainda é completamente indiferente o que está acontecendo no Brasil. Parece que não está acontecendo isso. Isso é um mal muito grave para uma nação. Uma nação não pode ficar indiferente àquilo que acontece politicamente. Nós temos que funcionar como um efeito dispersor. Quanto mais gente a gente conseguir conversar sobre política, não estou falando de convencimento, estou falando de conversar. Conversar com amigos, com vizinhos, com alunos, com colegas de trabalho, para que fiquem atentos ao que está acontecendo no Brasil. Porque tudo que uma esquerda com tendências de regime de exceção, com tirania, ela quer é que as pessoas não se informem. Que as pessoas, em vez de decorar os nomes dos 11 ministros do Judiciário Brasileiro, voltem a saber decorar o nome dos 11 jogadores da seleção. Eu acho muito difícil a gente voltar a esse ponto. Mas a gente precisa ocupar os espaços e fazer com que as consciências voltem a se interessar quase que majoritariamente por política. Porque eu ainda vejo muita gente desinteressada pelo que acontece. É tão cansativo, né? Toda semana o Brasil tem aquele cheiro de naftalina, de mofo, as mesmas velhas notícias, os mesmos velhos discursos. A gente passou aí praticamente quatro semanas ouvindo os discursos da presidência da República falando que não havia relação entre o presidente e alto dólar. Presidente e alto dólar. Até que parece que eles perceberam que a fala do presidente afeta o preço do dólar. A gente precisa que mais brasileiros se interessem por política. Mais brasileiros acessem canais como o teu, Paulo. eles se interessem por ouvir, por entender política. Porque aí talvez seja a nossa diferença. Quando todo brasileiro compreender a importância da política, talvez a gente seja uma nação que venha a vencer. Olha, você falou do dólar, né? A gente ia falar disso daqui a pouco, né? Mas foi impressionante. Nós falamos aqui o tempo todo que o problema estava na fala do presidente. Uma coisa é um economista ou nós aqui falando o tempo todo aqui da situação econômica do país. Outra coisa é uma fala oficial de um presidente da república falando e demonstrando falta de compromisso com as metas fiscais. Obviamente que o mercado vai sentir. Toda vez que ele abriu a boca veio a prova. O dólar foi lá em cima, a bolsa foi lá embaixo e agora parece que ele aprendeu. Aprendeu. Foi difícil. A gente falava aqui o tempo todo, né? Poxa, está faltando assessor ali para alertar. porque isso acaba prejudicando o Brasil. Não importa quem esteja no comando, nós todos temos que torcer pelo melhor. Se está aí, vamos torcer para que a coisa dê certa. Mas para que a coisa dê certo, nós precisamos que o presidente tenha controle sobre o que está dizendo. E essa falta de controle demonstra justamente a falta de conhecimento de mercado. Falta de conhecimento significa falta de competência para lidar com determinada situação. E o dólar baixou. Aí ele voltou a dizer agora, ou começou a dizer agora, que tem um compromisso com as metas fiscais. Ou seja, melhorou. O dólar já tem uma despencada gigantesca. Mas nós vamos falar sobre isso. Você me chamou atenção por uma coisa, eu vou fazer um pequeno comercial aqui, ao vivo, que é o seguinte, nós vamos lançar em breve, muito em breve aqui, mais um programa, um programa de notícias internacionais em português. Nós vamos trazer, porque esse era o princípio inicial, a premissa do Mundial Telenotícias, trazer o mundo para dentro do Brasil. O brasileiro fica alienado, fica fora do que está acontecendo no mundo. Muito pouco se sabe, se não é por esses canais como o nosso, e outros semelhantes, fica difícil de o brasileiro perceber o que está acontecendo. O brasileiro precisa estar inteirado do que acontece no mundo. E muitas vezes o idioma é uma barreira. Nós vamos resolver isso, muito em breve. Não é legal isso? Então fique ligado. Agora vamos dar sequência aqui. A regulamentação, deixa eu arrumar aqui, isso, a regulamentação da reforma tributária, o PLP-68, de agora, de 2024, começa a ser votada a partir da próxima quarta-feira, dia 10, pela Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, nesta quinta-feira. O grupo de trabalho que debateu as regras gerais de operação dos tributos criados sobre o consumo, que vão substituir o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, dentre eles o IVA, ou IVA, que poderá ser o maior do mundo, apresentou o parecer nesta quinta-feira, hoje, dia 4. Com isso, o Arthur Lira espera que as bancadas possam se reunir o mais rápido possível e discutir o texto o quanto antes. Em coletiva, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, membro do grupo de trabalho que elaborou o relatório, reafirmou o alinhamento no Congresso Nacional pela aprovação do parecer. Veja. A gente conversou com o governo e eu senti, inclusive, briguei com o Bernardo da pique, ele saiu aliviado com o que ele viu e me parece que eles gostaram. Pois é, Pisolato, como é que você vê essas manobras para a aprovação dessa reforma tributária? IVA pode se converter em o maior imposto do mundo. O que você pensa disso? Eu, como sempre, tenho medo de políticas fiscais que não incluem corte de gastos. Embora tenha se falado essa semana, aproveitando esse feriado de 4 de julho, inclusive, foi um golpe interessante de marketing, fazer divulgação de corte de despesas de 26 bilhões, o Haddad anunciou. Alguns cortes vão afetar a base governista, já que envolve programas assistenciais. Se anuncia isso no 4 de julho, em que, claro, para uma menor negociação de dólares no mundo por conta do feriado da independência dos Estados Unidos, o presidente meio que afina o discurso, porque ele não quis dizer corte fiscal, falou de responsabilidade, quase como se ele tivesse sempre falado isso. E aí, mais essa sobrecarga tributária, isso é uma coisa meio império romano. Império romano, quando estava em crise, lá no século IV, a primeira coisa que pensou foi aumentar impostos, aumentar a carga tributária. Num povo que já estava esgotado, tanto pagar impostos. É o caso do Brasil. A gente vive um sufoco tributário, qualquer um que esteja nos assistindo que já pagou imposto de renda sabe o que eu estou falando. Você vai ao mercado, você toma um susto cada vez, porque a gente está vivendo um momento de inflação, de déficit fiscal. O governo agora começa a falar em cortar 26 bilhões dos 60 bilhões que a gente já tem de déficit, nesse nosso primeiro trimestre. E ainda vai aplicar uma carga tributária extremamente pesada. Aqui lembrando que entre o discurso do nosso presidente Lula, falando sobre taxar, por exemplo, as carninhas e deixar de fora o frango, por exemplo, esse foi o discurso. Discurso esse que colou. Eu tenho algumas pessoas com as quais eu converso que elas assistem muito a chamada extrema imprensa, a imprensa que tem lado, a imprensa oficial. É muito difícil convencer essas pessoas que não, que aquele discurso que o Lula fez dizendo que ia isentar o frango, aquilo não é lei, aquilo não vai valer. O pacote que chegou ao Congresso, minha gente, inclui o pé de galinha. É isso mesmo, o pé de galinha vai ser taxado. Tanto a carne bovina quanto a carne de frango será taxada. E não é pouca coisa. Aqui lembrando que as carnes no Brasil não sofriam incidência de IPI, PIS, COFINS, elas não pagavam impostos federais. agora a aproximação, pelo menos o projeto do jeito que está, ele vai provavelmente sofrer algumas modificações na tramitação, mas do jeito que ele está, essas carnes vão ser taxadas em 10,6%. Então aquela dupla pé-canha ou pé de galinha e a canha, que é a cachaça, que é a bebida alcoólica, sofrerá a taxação. A cervejinha, a bebida alcoólica vai ser... Já era. É o imposto do pecado. Carro, tanto elétrico quanto o movido a hidrocarbonetos, bebida alcoólica, bebida açucarada, o seu refrigerante vai ser taxado. Escaparam muito poucas coisas. Os jogos de azar, as apostas, a carne bovina, até a tadalafila vai ser taxada. Para quem não lembra, a tadalafila tem um nome popular, um nome comercial conhecido como Viagra. Aí eu vou deixar a piada e o meme pronto para a nossa audiência. Não vou fazer a piada, mas está pronto. O pé de galinha, a cachaça e o Viagra vão ser todos taxados. É, rapaz. Agora tem uma coisa aí. Ele anunciou corte de gastos, mas não disse aonde vai cortar. Nós não conhecemos ainda quais serão esses cortes, a redução desses gastos. Aonde? Vai cortar o quê? Posso brincar de adivinhar? Pode ir. Eu vou brincar de adivinhar. Onde esse governo sempre corta gastos? Saúde e educação. A educação é a primeira. Segurança. É, e segurança. Aquilo que o Estado nasceu para prover é onde ele vai cortar as despesas. É, vamos ver. E agora vamos falar do internacional. Os britânicos votaram nesta quinta-feira, 4 de julho, em uma eleição parlamentar que deve trazer o partido trabalhista de Kaya Stammer ao poder, afastando os conservadores do primeiro-ministro Rishi Sunak após 14 anos frequentemente turbulentos. As pesquisas de opinião colocam o partido de centro-esquerda de Stammer a caminho de uma vitória confortável, mas também sugerem que muitos eleitores simplesmente querem mudanças imediatas após um período de lutas internas e turbulência sob os conservadores que fizeram cinco primeiros-ministros em oito anos. Os 40 mil locais de votação do país abriram as portas às seis da manhã e a votação terminou às dez da noite hora local. Uma pesquisa de boca diurna dava indicação de vitória de Stammer, mas os resultados oficiais detalhados são esperados para as primeiras horas desta sexta-feira. Pisolato, depois de um crescimento grande da direita na comunidade europeia, o Reino Unido parece distoar um pouco, já que não é mais parte da comunidade. Como é que você vê isso aí se confirmar o resultado mesmo desse partido centro-esquerda assumir no Reino Unido? Os ingleses parecem estar confusos, né? Mantiveram aí desde o David Cameron lá em 2010, 2016 até o Richie aí, 14 anos de conservadores no poder, os Tóris no poder. E agora eles tendem a escolher um candidato que é o Kierke, que ele é um incógnito na verdade. A minha primeira observação é essa, ele entrou muito tarde na política, né? O primeiro mandato dele foi em 2015, ele era advogado, em 2015 virou deputado, cinco anos depois até ameaçou deixar a política lá em 2019, em 2020 virou líder do Partido Trabalhista. Então ele é um tanto quanto uma incógnita. Ele já anunciou a plataforma do Partido Trabalhista, que aliás, curiosamente, a cor também é vermelha, né? Nosso audiência tem que lembrar que o Partido Trabalhista em inglês não é tão um Partido Trabalhista quanto o nosso, é um pouco diferente o trabalhismo em inglês. Até o modelo inglês de votação, que aliás eu admiro, é um modelo que eu considero até bem mais democrático que o modelo brasileiro. A gente tem legenda, tem um monte de coisa que faz com que não pareça tão democrática a eleição no Brasil. Lá é muito simples, né? Você tem 650 cadeiras na Câmara dos Comuns e tem 650 distritos. Cada distrito vai eleger um representante. E esse representante não tem primárias, não tem segundo turno, simplesmente o sujeito que fizer mais votos é o vencedor daquele distrito e vai ocupar a cadeira. E o partido que fizer mais votos, tudo indica, as pesquisas lá também são diferentes daqui, elas são mais próximas do real, tá valendo uma projeção agora de tarde, a mais otimista dela fala em 431 cadeiras para os trabalhistas. Seria a maior vitória do trabalhismo nos últimos anos. Porque a maioria se atingiria aí com 326 cadeiras. Se eles chegarem a 431, obviamente o partido vencedor, o partido trabalhista escolheria o primeiro-ministro que seria o Starmer, que é esse sujeito que se titula de centro-esquerda. Mas aqui eu faço uma observação, estava dando uma olhadinha nos projetos e nas propagandas de campanha dele, ele tem mesmo um viés meio de centro-esquerda porque ele tem uma política industrializante e sob controle do Estado. Então, vou industrializar, vou beneficiar a burguesia, é um tanto quanto liberal, mas sob controle do Estado. Mas ele tem um pezinho bem fundo, bem pesado no socialismo. Porque ele fala diversas vezes de cobrar impostos de escolas particulares para que estas financiem as escolas públicas, por exemplo. Cobrar impostos de um modelo parecido com o nosso plano de saúde, um sistema de saúde privado, para financiar a saúde pública, que é um grande problema na Inglaterra. Então, eu vejo esse primeiro ponto. Identificar que tipo de primeiro-ministro seria o Starman. Porque ele tem uma carreira muito curta na política, fica muito difícil. Tanto que ele recebe críticas dessa falta de postura, de ideologia e de ideias da própria esquerda. Uma coisa que ficou bem clara na campanha dele, nas frases que ele fez, nos jornais que ele leu entrevista, é que ele é um adepto, como o rei Charles III também é, das políticas ambientais. Em vários momentos, ele fala de carbono free, carbono free. Então, pelo menos, esse elemento progressista, globalista, ele tem. A gente precisa ver como é que vai ser economicamente. O caso do Partido Conservador ter ficado 14 anos no poder, a gente mudou lá na Inglaterra um, dois, três, quatro, cinco vezes de primeiro-ministro. Teve uma primeira-ministra, que é a Lis, que ela ficou apenas 45 dias no poder. Então, muita transição. Isso, nessas transições, dá uma certa insegurança, a gente teve que conviver na Inglaterra com crise econômica, depois, como a guerra da Ucrânia afetou, teve o próprio Brexit, que foi mal pensado, no meu entender, porque não pensou, por exemplo, a importação de alimentos. A União Europeia exporta para a Inglaterra 28% dos alimentos que a Inglaterra consome, e você saiu da União Europeia, agora você paga tarifas de importação. Ampliou a crise financeira. Exatamente. Já que você falou no Brexit, o Boris Johnson foi quem liderou a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia. Com a entrada agora do Partido Trabalhista, ou centro-esquerda, parece que existe a possibilidade de retorno à Comunidade Europeia. Mas foi dito lá atrás, dentro da comunidade, que se o Reino Unido saísse, não teria mais volta, nunca mais. Você acredita nisso? Eu acho muito difícil retornar à forma como está a legislação britânica. Então, eu exigiria, mesmo que o trabalhismo tivesse, o Partido Trabalhista tivesse, de fato, uma maioria esmagadora na Câmara dos Comuns para poder fazer esse tipo de alteração. Mas eu não vejo como impossível a participação da Inglaterra na União Europeia ser interessante para a União Europeia, ainda mais diante do cenário geopolítico que a Europa está vivendo. A gente não sabe, por exemplo, quanto tempo essa guerra Rússia e Ucrânia vai durar. Nós estamos aí, nós estamos no nosso inverno aqui no Sul, eles estão no verão lá, mas já já vai chegar o inverno deles novamente. eles vão voltar a precisar, por exemplo, do fornecimento de gás da Rússia, dos famosos Nord Stream, que a Rússia andou fechando a válvulazinha. Então, talvez fosse interessante para a Inglaterra voltar a pertencer à União Europeia, mas resta aquele problema mais grave que nem o Starmer avisou como que ele vai tratar. Uma questão bastante delicada e complexa que é a questão da imigração. Como resolver esse problema da imigração? que é ter um problema econômico, que é a quantidade de gente entrando no país, atravessando ali o Canal da Mancha, entrando na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e tem a questão humanitária. Nós aqui no Brasil entendemos bem dessa questão humanitária porque nós somos todos imigrantes no Brasil. Então, entendemos essa questão de receber os povos. Mas, claro, há uma análise que vem sendo feita pela direita da direita, que é o Partido Reformista na Inglaterra, que é uma parte da explicação de por que o Partido Conservador está perdendo tantas cadeiras, porque há o Partido Reformista, que é a direita da direita, que ele é claramente contra a imigração e tem sido tratado na Grã-Bretanha como uma espécie de partido de extrema-direita, que não é o mesmo discurso que se usa no Brasil, mas lá a direita da direita significa que é contra a imigração, manter a Inglaterra isolada, não votar para a União Europeia. Isso divide os votos, divide, claro, a cabeça do britânico que está lá votando. Está certo. E agora, para a gente relaxar um pouco, vamos mostrar também um pouco de beleza natural. Esse nosso mundo é a coisa mais linda, não é não? Dá só uma olhada nessa maravilha. Um vídeo da Estação Espacial Internacional divulgado nesta quinta-feira, 4 de julho, dia da Independência Americana, mostra luzes verdes de aurora boreal a cerca de 400 quilômetros acima da Terra. Veja que coisa mais linda. Isso é real. Segundo a NASA, o fenômeno é visível quando a energia solar e partículas radioativas interagem com gases como oxigênio e nitrogênio na atmosfera da Terra nos polos norte e sul. É uma beleza. Pisolato, você já viu alguma aurora boreal antes? É só nas internets. A natureza é um excelente antidepressivo. Quando a gente precisa desopilar um pouquinho da política brasileira que vive insistindo em afetar a nossa saúde mental, nada melhor que buscar a natureza. Aqui na cidade, por exemplo, tem um monte de parques, eu costumo ir justamente para isso, para desconectar. Quando a gente não pode ver essas imagens pessoalmente, porque nesse caso é impossível, eu não sei pela internet, a gente usa a natureza para isso. A natureza nos fornece essa beleza que permite que a gente lembre, bom, tem alguma coisa pela qual a gente deva lutar e vale a pena lutar. Olha, eu também nunca vi, mas tenho muita vontade de ver. Tem um monte de pacote para a Islândia, por exemplo, que dá para ver, principalmente agora, que vai chegar o inverno lá. Vai ficar bem legal de se ver a aurora borealis. Bisolato, ok? Chegamos ao final do nosso programa, mais uma vez, nosso programa de hoje. Muito obrigado por sua participação, meu amigo. Eu que agradeço, Paulo. Sempre feliz em participar, debater, discutir a verdade e lutar por esse Brasil. Obrigado a você e obrigado a nossa audiência. Ok, tchau. E nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like e continue comentando, que é muito importante. Peço também que se inscreva, se lembrar, porque também é muito valioso para a gente. A plataforma valoriza muito. Precisamos aumentar o número de inscritos. Um forte abraço e nos vemos de novo amanhã, hein? Até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.